Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi, manos e fulanos trago hoje para vocês um vídeo rápido, de uma forma rápida de como você pode estar aplicando um novo Skin Pack feito para o Jurassic World Collection Pack, este recebe o nome de Jurassic Park The Game, exatamente, então nesse Skin Pack a gente vai ter as skins do jogo Jurassic Park The Game. Aproveitando também para convidar vocês para assistir a série do jogo oficial Jurassic Park The Game que eu estou fazendo, está aí no canto superior direito da tela, ok? Bom, baixando, vai estar aí na descrição, você vai poder baixar numa boa, tá? Vai baixar lá pelo modo DB, você vai clicar naquele botão vermelho, por que eu não estou mostrando agora? Porque eu estou sem internet, senão eu mostraria, mas enfim, eu vou fazer um print rápido, eu vou colocar no canto como é, tá? É porque agora realmente eu não tenho internet no momento Assim que você baixar, em formato de VR, você vai extrair, vai ter essa pasta aqui, vamos abrir São cento e poucos mega, tá? Aqui nessa pasta de cima, você vai aplicar o Skin Pack completo, e nessa pasta de baixo, você vai aplicar, assim, como eu posso dizer, as skins individuais, tipo, você aplica essa, não gostou, você volta e aplica essa, assim, individualmente, a que você gostou mais Eu recomendo você fazer uma cópia, tá? Eu fiz uma do meu World Collection Pack, Jurassic World Collection Pack, fica mais fácil depois E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem o Dilophosaurus, Parasaurolopus, Raptores, T-Rex e Triceratopo São as individuais Então eu vou aplicar a pasta completa, tá? Dentro da pasta completa, a gente tem duas pastas datas Uma, pra quem não aplicou a tradução, né? Naquele tutorial que eu fiz explicando como aplicar o Jurassic World Collection Pack no World of Dinosaurs São muitas aplicações Vai estar tudo relacionado aí no canto superior direito da tela no card Bom, como eu apliquei a tradução, vou pegar aqui a pasta data Vou copiar Vamos voltar aqui Normalmente, vamos abrir a pasta do jogo Da minha cópia Só lembrando que é necessário Não é necessário, mas é o melhor fazer uma cópia Por garantia, né? Vamos colar Colar e substituir Vamos fazer isso com todos os arquivos Beleza, substituiu todos Tá? E pronto Fazendo isso, você já aplicou o Jurassic Park The Game Skin Pack E é como eu disse Se você não gostar de alguma Depois de você ter aplicado a versão completa Você volta E aplica aqui Uma de cada vez no seu jogo original Se você gostou Só tem um detalhe A dos Raptors Você precisa começar uma nova partida Tirando isso Os outros podem ser Aplicados E Seguidos Assim Numa save Que já Já tá lá pronta Num parque Num sítio B Vai alterar Só a dos Raptors Que você vai precisar iniciar uma nova partida Ok? Vamos iniciar lá então Só mais um comentáriozinho O PC tá assim Como se fosse antigo Tá? Porque eu tava gravando um jogo Um pouco mais pesado Agora este Que é o Jurassic Park The Game mesmo Eu gravei um episódio Agora pouco E depois eu vim gravar esse vídeo Por isso que eu deixei mais leve Assim pra não dar lag Já que o PC não é tão bom Mas enfim Vamos deixar de enrolação E vamos conferir Essa skin pack Do Jurassic Park The Game Vamos nessa Bom, a gente já tá aqui na ilha Eu pulei todo aquele esquema De Vamos fazer uma ilha pequena Vamos no sítio B Vamos Enfim Eu pulei toda essa parte Pra gente já vir direto Pra cá pra ilha E conferir Vou colocar duas incubadoras aqui Eu não sei como tá E a gente tem uma boa E uma má notícia Antes de eu começar a liberar A primeira É que eu vou sim Eu já conferi essas skins Já sei como são Já sei mais ou menos Assim Como falar sobre elas E sim Vou aplicá-las na série Do Jurassic World Collection Pack Na série que eu tô fazendo Vai tá aí no canto superior direito também E a má notícia É que eu vou ter que começar Outro parque Eu fiz até agora só um vídeo Que foi iniciando o parque Mas enfim Eu construo outro parque Baseado naquele Já com o O skin pack do The Game Aplicado Pra gente poder ter Essas novas skins Ok E no decorrer da série também Eu vou falando mais Sobre essas Alternativas Mas enfim Vamos nessa Somente aqui Na categoria Jurassic Park Do primeiro filme Tá Obviamente Já que é Baseado no jogo Olha o Parasaurolopos Né Obviamente Essa skin é mais bonita Do que a do Do filme original Pelo menos Na representação Melhor assim Dizendo Triceratopo Bonito também Dá até pra gente Colocar Mais uma Incubadora Próximo vídeo Em relação a esse Já vai ser O meu novo parque Já com esse aqui Aplicado Sem previsão De data ainda De rex Por último Dilofossauro Que mais temos Galimimbo Acho que não Galimimbo já tava Né Não tem na lista Lá Velociraptor Obviamente É mais bonito O Herrerasauro Que tá com essa Movimentação Diferente Eu achei bem interessante Bem legal Já 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 A gente libera E o Trodonte Que aparece no Jurassic Park The Game Como aquele dinossauro Venenoso Né Vamos liberar ele Vamos liberar ali O Herrerasauro Cadê o Dilofossauro E aqui o Dilofossauro E por último T-Rex E o Velociraptor Tá aqui o Triceratopo É muito bonita Essa skin também É meio escura Né Não me agrada Essa escuridão dela Mas enfim A outra é mais bonita A do original Provavelmente Eu não vou aplicá-lo Já a do Parasauro Parasaurolophus É muito bonita Eu achei bem interessante Assim Esse show de detalhes Baseando-se no filme Tem alguns maus encaixes Aqui Mas nada assim De torná-la feia Né Vamos ver ali A dos Mini carnívoros Olha o Herrera Como eu disse A movimentação É bem diferente Né Parece que ele tá mancando Mas eu achei bem legal Cara Esse tipo assim Que eu nunca vi Na verdade Nenhuma movimentação Desse jeito Assim Parecido com o Raptor Mas é bem interessante Aqui o de Lofossauro O T-Rex Que tá com uma skin Excepcional Vamos ver Como é que tá aqui Até agora Só mesmo O Triceratopo Que tá muito bonito Porém O original Pra mim é mais bonito ainda É apenas esse Que eu não vou substituir Tá vendo aqui o Raptor Vamos ver rápido A skin dele Antes que o T-Rex O coma É bem bonita Não é tão bonita assim Mas com certeza Eu aplicaria Parte do olho Também Tem uns maus encaixes Como todas as outras Mas é bem bonita Mas é bem bonita E agora o T-Rex Que essa skin Com certeza É sem dúvida Uma das mais bonitas Que eu já vi Dentro de toda a história De Jurassic Park Operation Genesis Tem uns maus encaixes Aqui Aqui no braço Aqui na perna Mas nada que a estrague Como A skin Da T-Rex Do Jurassic World É Praticamente igual A do Jurassic Park Podemos dizer assim Que é muito parecida Não vai fazer falta Eu excluir aquela E colocar essa aqui Na minha série oficial Enfim Fiquem de olho Nos próximos episódios Com certeza Vocês verão Esses spoilers Ou referência Ao Jurassic Park The Game Na minha série Do Collection Pack E vai estar aí Na descrição Pra você poder baixar Numa boa Ok? Bom manos Por hoje é só Não esqueça De deixar o seu like Comentar o vídeo Se possível Compartilhar Não esqueça De ativar as notificações Que fica do lado Do botão Inscreva-se Curta a fanpage E claro Não esqueça De se inscrever Se você ainda não Se inscreveu Certo Obrigado a todos Mesmo pela audiência Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Valeu E até a próxima Tchau E até a próxima Tchau E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.